Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos, estou aqui no quarto episódio da série Vou estar focando aqui um pouquinho nas missões para o pessoal Acabei de dar upgrade no storage nível 4 e completei a missão É a missão que você tem que dar upgrade no inventário para o nível 4 E agora eu preciso ir lá na fábrica, na área subterrânea da fábrica E achar um quarto no underground lá na factory e coletar 5 plásticos na factory Vou ir lá fazer isso, estou com equipamento até que bom aqui, não é tão ruim Vou equipar um carregador extra e não tem munição de sniper Vou lá, já vou dar confirmar aqui Eu estou fazendo também um canal, fiz um canal na Twitch aí, para quem não sabe, beleza? E estou fazendo live lá, estou fazendo live e estou quase todos os dias, tá? Agora só quinta, sábado e domingo, que eu não vou conseguir fazer dessa semana Mas eu estou fazendo bastante live lá e consegui até o afiliado, está pegando de 30 a 40 visualizações simultâneas O pessoal está conversando bastante na live, está tirando bastante dúvidas, tá? E bem bacana Estou subindo lá na live uma conta no servidor europeu O servidor europeu lá já estou nível 16 em live, tá? Estou fazendo essa conta em live E estou jogando ranqueada lá, já estou quase lobo, tá? Estou águia 3 ou águia 2 E estou quase lobo lá na ranqueada Meu foco lá é subir para dragão Pegando dragão talvez eu pare E é isso, tá ligado? Está bem bacana lá o PVP no europeu O pessoal joga bastante lá, é bem viciadinho E... Bem bacana, subi bem rápido a conta Subi em 3 horas para o nível 16, rapidinho Subi mais rápido que essa conta aqui Subi bem mais rápido que essa conta Mas essa conta aqui eu estou mais fazendo as missões Na tranquilidade Para mostrar para vocês tudo aí Porque querendo ou não Quando wipe o jogo Muda só algumas missões, tá? Tipo, não muda todas Então às vezes você vai achar uma missão ou outra igual no outro wipe Beleza? Você ainda vai achar algumas missões E as missões às vezes estão sendo diferentes nos servidores No europeu lá foi um pouco diferente as missões para mim Não achei que foi igual Agora só extrair Não era muito difícil Mas, pô Coisa básica aqui É só ir no subterrâneo Pegar plástico Cinco plásticos E ali pegar uma utility knife Que essa fa... Ixi, não pegou não Acho que não era a utility knife não Era alguma outra coisa aqui Posquei Pensei que era, mas não era Cheguei no nível 10 No nível 15 Vou jogar umas ranqueadas Para vocês verem E vamos lá Aqui alguns recursos Vou tentar dar upgrade no meu esconderijo Vamos ver se vai Essas moedinhas aqui Esse coisa de anel aqui Vende, tá? Não fica com isso Vende tudo Por que eu fui lá para o europeu e estou jogando lá agora? Porque na conta principal Não está puxando partida, mano Na ranqueada Demora 7, 8 minutos E lá no europeu demora 1, 2 minutos Para achar partida Então Achei melhor Para ir em live Fazer lá Que aí fica mais Mais legal para vocês Mais legal para vocês assistirem em live lá Vou estar deixando o discord na descrição Quem não está no discord também Bem bacana isso daí Vou lá no Monte Acaema Pegar o último pendrive vendável Que fica numa sala ali Perto da mansão Daí é rapidinho Daí é rapidinho Filma Pegar o evento aqui De nível Quase peguei o evento De nível Bora lá É bem fácil fazer dinheiro Como vocês estão vendo Em 4 vídeos que eu fiz Cada vídeo de 30 minutos Cheguei no nível 10 aí Já estou com 3 milhões aqui Nessa conta Na conta de nível 15 lá também Estou com 3 milhões 3 e 500 lá na real 3 milhões e 500 Então não é tão difícil Fazer dinheiro no começo No começo No meio assim É um pouquinho mais Mas depois você vai pegando o jeito E aí você consegue fazer dinheiro rápido Tá Vai estar saindo alguns vídeos Essa semana aí Sobre Todas as snipers Tá Vou estar falando um pouquinho Sobre as snipers E As munições Os attachments Delas Qual o sniper É a melhor Qual é a secundária Qual que é a segunda Melhor aí E a pior Tá Vou estar falando Sobre bastante coisa aí Sobre PVP Ranking Ranqueada Vou estar explicando Bastante coisa aí Pra vocês Tá rapaziada Esses vídeos aí Vai sair Hoje Amanhã Depois de amanhã Mais ou menos Aí pra vocês Tá Pessoal Que tiver Dúvidas Ou sugestões Pode ir lá No discord Deixar lá Beleza Que aí Eu vou vendo Pra fazer vídeos Pra vocês Trazendo os conteúdos Que vocês querem Tá Nos comentários Aqui Dos vídeos Também Ou lá Nas lives Que eu tô fazendo Vocês podem deixar O que vocês querem Ver no canal Beleza E aí eu vou Trazendo um vídeo Pra vocês Sobre o conteúdo Que vocês querem Tá bom Essa série aqui Eu nem ia trazer Tá Essa série da conta secundária Mas o pessoal Tava pedindo bastante Então Acabei trazendo O pessoal Tava pedindo bastante Highlight Também Comecei a trazer Highlight Trouxe o O último Highlight Foi da Sniper E aí Essa semana Talvez saia mais um Highlight Mais na R Mais na M4 Outras armas Acabei de ver Um cara ali Fui focar Em pegar ele Não tenho Pendrive Que o que? Que? Eu não posso morrer Ela está esperando Por mim Achei um cara Na partida aqui Acho que eu vou Extrair logo E voltar aqui Porque não tem O pendrive Aqui que eu Tentei procurar O lugar mais fácil De achar pendrive É aqui Nessa mesa Aqui Tá Bem nessa mesa Desse computador Esse laptop Na trena Se eu não me engano Já peguei Já Então nem vou Pegar mais Ó Tx é bom Vocês levarem Por quê? Porque a Tx Ela 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 dá um bom Dinheiro Tá É 100 mil Se eu não me engano 80 mil 83 mil De dinheiro Aqui ó Nessa caixinha Aqui Dropa cartão Do Bomber Shelter De outros lugares Aí Então sempre olhem Também Tá Quando vocês estão Em partidas Assim Tomem cuidado Porque entra Muito saqueador Saqueadores São jogadores Que entram Com um Pnequinho Que não é o loot Deles Então eles tem 4 chances De voltar Então eles podem Acabar zerando Seu Seu Colete Seu capacete E acabar te matando Rápido Então tomem cuidado Tá Não arrisquem muito Monte a Kayama Os melhores lugares Pra você farmar É ali naquela sala Tá Que tem uma porta ali Que é a porta secreta Sala secreta Essa sala secreta Você abre com o cartão Da garagem Cartão secreto Da garagem Aí tem A chave da vila Que fica aqui Tem o campo de golfe A chave do campo de golfe E tem a chave Da casa do lago Tem a da mansão E do antibombas Esses são os melhores São 5 São 5 cartões de chaves Tá Essa chave aqui Ó Tá Do edifício principal É a melhor Que tem Depois A segunda melhor chave É a do antibombas Tá É um cartão Aí tem a chave do lago Aí tem a chave do lago O da garagem E do golfe Todos tem uma chance Bacana aí De vir É Pen drive Não Bitcoin É Como eu ia falar Drone Tem chance de vir drone Placa de vídeo Tem algumas chances Não é muita Mas tem Tá Essa caixa aqui Ó Pen drive Essa caixa aqui Ela é boa Tem bastante item bom Tá Toda vez que você achar caixas Desse tipo aqui Ou bolsinhas Vocês olhem Tá É sempre bom Aqui ó Tem bastante drop de item bom E aqui também ó Item que vale 30 mil E que dá pra vender Pra uma grana Tá Sempre prestem atenção nisso Aqui ó Outra caixa Que usa a chave É a mesma chave Tanto embaixo Quanto em cima Essa chave aqui Vem muito item bom Então sempre Sempre que vocês conseguirem Essa chave Sempre vem aqui Tá Ela aparece na loja Misteriosa Lá pra vocês pegarem Ela Tranquilo Aqui sempre vem uma arminha Ó Pra vocês pegarem e vender Outro lugar bom Que vem itens bons É aqui ó Essa caixa Essa maleta E tem uma maleta mais pra trás ali Outra caixa ali pra trás As vezes vem item bom As vezes não Tá rapaziada Ó Outra caixa aqui Que eu falei pra vocês Sempre abrir essas caixas As vezes vem item bom Vem drone Nessas caixas Vem alguns itens Que valem uma grana Tá Então sempre Fiquem de olho Eu tô sem as chaves agora Mas daí é de menos Eu vou tá extraindo Porque eu já consegui O pendrive Que eu precisava E ainda nem foi No lugar que eu achei Que eu ia conseguir Mas Já falei isso No vídeo De como subir De nível rápido Como subir XP rápido Sempre que vocês acharem Bot Ou quando vocês Entrar no MT Akayama Sempre tenta sair Com 10, 15, 20 Kill Por quê? E com kill Com tiros na cabeça Porque dá muito XP Vocês conseguem sair Com 20, 30, 40 mil De XP aí Tá Isso daí vai fazer você Subir de nível Muito rápido Um lugar bom Pra vocês subirem Também É na Na Factory Porque na Factory É um mapa mais fechado E sem principal Na NPC lá Então você consegue Ficar até os últimos Minutos da partida E farmando lá Matando bot Luteando Porque quando você Pega itens Pega itens do chão Das caixas Você também ganha XP E você também ganha XP Se curando Então o máximo De XP Que você ganhar É melhor Tá Pra você conseguir Subir a resistência Fácil Tem alguns lugares No game Que tem uns caminhões Abertos Vocês vão entrar Nesses caminhões E ficar pulando Até bugar Tá Vocês vão ficar Pulando infinitamente Pra ganhar XP De pulo Esse XP De pulo Ele conta como resistência Ele aumenta Sua resistência Tá Isso daqui Também aumenta Se você quebrar A perna E ficar pulando Perdendo vida Você também Ganha um bônus Tá Aqui ó Fica pulando Aqui ó Bugando Pra tentar Pular infinito Isso daqui Você vai aumentar O seu XP De pulo Beleza E tem um outro Método ali Que é pular lá Do alto Quebrar a perna E ficar pulando Você vai ganhar Além De XP De resistência Pra você correr mais Pra sua barra De resistência Ali Sua estamina Aumentar Você também Vai sofrer menos dano Quando você cair De quedas Muito altas Ou quando você cair De lugares muito altos Vai ser mais difícil De você quebrar a perna Peguei o pendrive Que faltava Vamos colocar aqui Agora que eu vi Eu tenho o segundo slot Nem tinha visto isso Tem o segundo slot Liberado Que eu acho que eu liberei Quando eu peguei Pro nível 4 Peguei a recompensa Aqui de 100 mil Eu tô com 3 milhões E pouco Isso é bom Vou entregar o pendrive E ganhar uma caixinha De itens aqui Essas missões Elas são boas Por quê? Mais pra frente Tem caixa de arma De 48 slots Que cabem 6 armas Grandes Full arma Cabe 6 armas Futuramente Você consegue liberar A caixa de 4 slots Segura Você coloca no seu inventário Ali Você não perde os itens Você sai Extrair do jogo 4 itens Cabe Depois você ganha Se não me engano Ou uma caixa de 6 slots Ou é uma de 8 E isso é muito bom Porque aí você vai ter Muito item Pra você colocar dentro A ranqueada também Quando você completa O último nível da ranqueada Você ganha uma caixa De 9 slots Você consegue colocar 9 slots lá Quando você desbloqueia O dragão lendário Com 15 partidas jogadas No dragão lendário Ganhas E aí você ganha Uma caixa de 9 slots Quando você desbloqueia A loja Nível 8 Ou é 7 Você libera Uma caixa também Essa caixa De jogar um pouco Na partida lá Matando Bicho Ou pegando Um pouco de recurso Mas isso daí é de menos Vamos no monte Akayama Aqui Os vídeos da série Vai ser sempre Mais ou menos Entre 30 minutos Aí Beleza Vai ser um pouquinho mais Do que os outros Vídeos específicos do canal Porque a gente tem que Ruxar bastante nessa série aqui Senão, mas vai chegar no Novembro, lá, quando vai ser o Wipe, porque quem não sabe A Season A Season 3 vai chegar no mês 11 Beleza? Novembro E aí vai resetar o Wipe O Wipe quer dizer que vai resetar tudo E se perguntarem É tudo, é tudo Nível, dinheiro, missões Construções, tudo Você vai começar do zero no tutorial Com a conta inicial E aí eu tenho que ruxar Porque se eu não ruxar, a conta vai estar meio parada A série vai estar meio parada Aí vai o Wipe e eu não vou ter feito muita coisa na série Não vou ter avançado muito na série Então eu vou tentar avançar um pouquinho mais Só que eu estou dando prioridade A vídeos de dicas Vídeos que eu consigo dar dicas pra vocês De armadura, colete, arma, munição Inventário, ranqueada Construções E sobre essas coisas Loja e tudo mais Então eu estou com foco assim Primeiro vídeo de dicas Depois o vídeo da série Eu sempre lanço dois, três vídeos E depois o vídeo da série Então é algo que eu estou fazendo E se vocês querem que mude O formato do canal Como o canal está crescendo Mas aí tipo Se vocês quiserem que eu mude O método de vídeos Vocês falam aí nos comentários Que eu vejo o que eu posso fazer E aqui na série Eu vou estar ruchando missões Então eu não vou focar muito em ranqueada Não vou focar muito em PVP E tal Vou focar mais em missões Tem cara na partida Desbloqueei nível 9 já Então eu consigo falar no chat Ali do game Rapaziada Essa ideia é bacana também Ó Um dronezinho Aqui ó Spawn de drone Bastante drone Ou spawna aqui Ou spawna aqui em cima Tá Um dos dois lugares Isso aqui é bom Que você faz uma grana do caramba Aí spaw de martelo Pra quem precisa também Spawn de pendrive Como eu falei O spawn de pendrive é aqui Onde eu estou mostrando Nesse exato segundo Tá Sempre prestar atenção Ali no spaw de pendrive Porque tem missão Ali de entregar Três pendrives Vocês podem pegar Ali onde eu mostrei Isso daí é rápido E fácil O pessoal entra Três partidinhas ali Já pega a pendrive Pra caramba Entrega na missão lá Tem cara na partida Mas não sei o que aconteceu Com ele Então Acabei de ver Tá full 5 ali Eu acho Não sei o que aconteceu O cara não morre mano, essa munição aqui é horrível rapaziada, nível 1, colete 1 e o cara é de colete 5, então pô, meio puxado, meio puxado. Eu não vou conseguir levar o colete dele e os bagulho dele mano. Só o capa 5 que eu vou levar, porque o meu é capa 4 né mano, então seria bom eu levar o capa 5, eu não sei nem porque ele tava de capa 2 se ele tem o capa 5 né rapaziada, aí ele moscou pra caramba. Se bem né, que eu vou precisar desse capa aqui. Ah mas foda-se, não vou levar não, levar não que é pior também. Passar o capa 4 aqui, o capa 5, o colete 5, depois eu consigo mais, eu consigo mais. Tá, bora avançar aí tá, vamos extrair ali. Não esperava trocar pvp com esse cara mano, pensei que ele não tava pra cá. O boss vai começar a spawnar já já, quando eu subir um pouquinho mais de nível vai só, vai spawnar bastante boss aqui no MT Akayama. Lá pro nível 15 e começa a spawnar boss aqui pra caramba rapaziada. Pelo menos eu consegui um capa 5, melhor que nada, tá ligado, não consegui levar o colete 5 dele, mas daí de menos, eu tô com bastante lá no correio, dá até. Vou tentar ruxar mais algumas missões, não sei se vai dar tempo, acho que 8 minutos aí de vídeo a mais, acho que dá tempo talvez. De fazer mais uma missãozinha, talvez ou não, dependendo do nível da missão, talvez não tenha também, vamos ver. Essa caixa aqui, ó, essa bolsinha aqui. Em todos os mapas vem coisa boa aí, ó, vem a aliança, essa aliança é 35 mil, 30 mil no real, já vale uma grana. Essa caixa que eu falei aqui, ó rapaziada, da chave, tá, do minicofre e do golfe. Esse daqui vem bastante drone também, tá, então sempre dá uma olhada ali que vem bastante drone, daí é bacana. Os drones que eu conseguir eu vou vender, vou ficar só com dois, que é de missão, e precisa de 7 pra construção. Dá pra loja nível 6 ou 5, se eu não me engano, vai precisar de 7, beleza? Mas não vou pegar agora, dá pra eu comprar de outros jogadores, isso daí futuramente. Gastar 1 milhão ali em drone, não, 700 mil eu acho, 700 mil ali em drone, mas dá pra eu ficar de boa. 700 mil dá pra eu pegar rápido. 700 mil dá pra eu pegar rápido. 700 mil dá pra eu pegar rápido. A andar sobrecarregado também é bom quando você tá muito peso no inventário, assim, é, andar, correr, mesmo com muito peso, você vai subir a skill de andar com peso pra caramba. E aí depois você vai ficar mais tranquilo aí. Vai precisar entregar cabo de metal, acho que eu consigo aí, já era. Agora eu preciso entregar dois kits de primeiro socorro Isso daí de boa também Eu podia ter feito isso antes Pegado os kits de primeiro socorro Mas esses kits aqui lá na Factory No mapa Factory Você acha em segundos, tá? Você acha rapidinho Tranquilo pra você pegar isso daqui Depois eu mostro no próximo vídeo No episódio 5 Fazendo mais missões aí Bem fácil, tá? Bem facinho as missões Tem bastante colete capa 5 aqui também Arma e tal Bem de boa Enivaldo Olha, o cara me deu follow Me deu follow Sendo que eu nem tô em live, rapaziada É que meu OBS tá configurado aí Pra live Então terminando aqui o vídeo Eu já vou abrir a live, tá? Pra quem não sabe Tô fazendo bastante live na Twitch Então, pô, bacana demais isso daí Ah, MPX Tem bastante coisinha full aqui, rapaziada MPX eu vou usar até Vou ficar usando ela Fazer as missões Eu gosto pra caramba dela Melhor que essa casinha, ó Ainda eu vou usar hippie Munição hippie Dá pra matar bem com ela Só o problema dela Só o problema dela é que eu não vou conseguir Comprar o carregador Então isso daí é um problema Pra caramba E é isso, rapaziada É isso Acho que vou ficar por aqui, tá? O vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram do vídeo Do quarto episódio da série Matei acho que dois caras aí Foi três E... É isso, tá? Se vocês gostaram do episódio Deixa seu like Se inscreve no canal Daqui a pouco já tô abrindo live lá na Twitch Quem quiser me acompanhar lá Tranquilinho E... O próximo vídeo aí Vai ser eu falando um pouquinho Sobre as snipers do game Sobre bastante coisa, tá? Vou dar mais algumas dicas do game aí Pra quem não sabe E... Vai ser algumas coisinhas bacanas aí Que eu tô trazendo aí, tá? Se vocês quiserem me deixar sugestões de vídeos Nos comentários Ou no Discord lá Agradeço, tá? Isso daí vai fazer Eu vou trazer mais conteúdos pra vocês Beleza? E é isso Tamo junto, rapaziada Valeu